Bom, vamos a algumas avaliações sobre esse dossiê do Intercept. Pela quantidade de material recebido, o Intercept diz que é um dossiê maior do que o do próprio caso de Douda. Pelo fato de você ter lá diálogos entre duas pessoas, você conclui o seguinte. Primeiro que não foi uma invasão em um grupo de conversa lá em que o cara extraiu tudo isso aí. Segundo que foi um processo muito amplo, é muito amplo, que certamente não seria um hacker que conseguiria levantar isso aí. Então o primeiro ponto é o seguinte, não foi uma operação individual de hacker. O segundo ponto é o seguinte, a Lava Jato estava sendo uma ameaça, e com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês se recordam aí do vazamento daquelas investigações da Receita Federal contra Jumar Mendes, Dias Toffoli, Esposas, e tudo que foi feito lá por um fiscal da Receita ligado à Lava Jato, e depois vazado para a imprensa. E o que foi a alegação? Não, nós mandamos por engano um e-mail para cá e foi para lá. Então todos esses abusos da Lava Jato sempre tinham uma explicação. Quando você vazou, o Moro vazou a conversa do Lula com a Dilma, inclusive gravada depois do fim do prazo lá, foi engano, foi sem querer. Outros abusos aí, a mesma coisa. Então você tinha o seguinte, você tinha uma organização perigosa, contando com ferramentas aí de grampo e tudo, com poder de Estado e com amplo espaço na mídia para poder divulgar, cometer assassinatos de reputação. E quem estava na ponta, o alvo aí, era o Supremo Tribunal Federal. E com o Moro, ministro da Justiça, tendo a Polícia Federal embaixo dele, tendo o COAF, tentando pegar o COAF, você tinha realmente todo o risco de um Estado policial. Daí do dia 14 de março, vem o Dias Toffoli e acata uma denúncia, abre um processo para investigar fake news e ameaças aos ministros do Supremo através de notícias falsas. E aproveita o fato de um procurador da Lava Jato, Diogo Castor, ter escrito um artigo com ataques ao Supremo para direcionar a investigação para o lado da Lava Jato. E entrega a relatoria ao Alexandre Moraes. O Alexandre já foi secretário de Segurança em São Paulo, ministro da Justiça do Temer, e colocou à frente da investigação policiais de sua estrita confiança para impedir manipulação em favor da Lava Jato. Então, esses são os fatos. São os fatos. Um terceiro ponto. As investigações do Supremo se referem exclusivamente aos ataques de fake news ocorridos nos últimos tempos. Então, tudo que ele levantasse adicionalmente não estava no escopo da investigação. E é justamente... Então, se, digamos, o Supremo tivesse levantado isso, ele não teria como utilizar essas informações porque não faziam parte do escopo, do objeto do inquérito. Coincidentemente, essas informações vão para a Intercept. Quem que vazou? Alguém do Supremo? De jeito nenhum. Aqui, os policiais, o Ministério Público, aqui todos são pessoas sérias, não fazem vazamento. Provavelmente, quem vazou isso foi o mesmo que vazou. Aquela delação de Youssef para Veja na véspera das eleições de 2014. O mesmo que vazou as delações do Léo Pinheiro para Globo. Então, é aquele fantasma que entra aí. E como é que a Procuradoria vai querer questionar vazamento se nunca tomou uma decisão contra vazamento? Quando houve aquele inquérito, quando houve o vazamento daquela capa da Veja, eu indaguei do Rodrigo Jardim, o Procurador-Geral. Vem cá, vocês não vão apurar? Ah, não, aquele lá deve ter sido o advogado dele, da parte que vazou. Então, digamos, quem criou a regra foi a Lava Jato. Quem acatou a regra foi o Supremo, com o Luiz Roberto Barroso e Fachin endossando todos esses abusos. Agora, vão querer questionar abusos? O que a gente pode saber e afirmar é que realmente conseguiram acertar a cabeça da jaradaca.